Olá, boa noite, chegando agora na sua telinha aí, rapaziada, a gente esqueceu de falar, hein, sobre essa feira aqui que acontece nas quartas-feiras, na semana, geralmente durante o dia, mas a noite o pessoal gosta de vir mais a noite, e geralmente tem uma roda de capoeira, né, aqui pra animar aí mais o pessoal que estão frequentando essa feira. Essa feira já faz um mês, se não me engano já fez um mês, era pra gente falar dela a respeito, né, logo no início, quando começou ela, mas vamos trazer agora pra vocês, né, essa feira aqui, ela acontece semanal da Agricultura Familiar de Macaúbas, aqui na Praça 2 de Julho, então se você quer comprar produtos fresquinhos da região aqui, né, em termos de frutas e verduras, e outros itens que a gente vai passar nas barracas pela primeira vez, a gente vai mostrar pra vocês, né, acontece aqui às quartas-feiras na cidade de Macaúba, ok? Às vezes nas quartas, às vezes tem dois dias, na quinta também, então se você quiser fazer feira antecipada aí, é, comprar produtos aqui mesmo, né, pra aquecer a economia do município, basta vir aqui, a feira que acontece aqui, as quartas-feiras na cidade de Macaúba. Vamos dar uma passadinha aqui nas barracas, ver o que tem, qual os produtos que são vendidos, comercializados aqui, qualquer centro da cidade, né, o doutor Vital Soares ali em cima, e aqui nós estamos na Praça 2 de Julho, ó, aqui vende banana, dois produtos aqui da região, banana, é, já, aqui já tem jaca, tem coco, tem tempero, tem sal e tempero, tem mel, tem um famoso aqui, tá, e, é a batata da terra do tomate também, o famosinho parcel, hein, a galera que quiser fazer um parcelzinho aí, ó, só chegar pra cá, tem um famoso bolo, famoso bolo também, ó, a sobra de água aqui, ó, ela vem pra gente aqui nessa cidade, vai, цию eIDA Rana 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 R E aí, beleza? Tudo bom? Cachaça de Canatiba. É de Canatiba, é? Isso. Essas pequenininhas aqui, tá quanto o valor? Porque tá R$ 5,00. R$ 5,00, pessoal. Cachaça de Canatiba, ela é envelhecida ou não? Isso, aqui é envelhecida. O Felipe tem 5 anos envelhecida. Envelhecida, pessoal. Tem essa aqui branquinha também, que tem 3 anos envelhecida. 3 anos? Tem o licor também, que é feito da cachaça também. Tem o licor de maracujá, genipá, tem esse aqui de coco. Aí tem os outros derivados também, aqui da cana-de-a-suga. Tem o vinagre caseiro, que é muito bom de você temperar uma carne, uma salada. Tem a pimentinha em bão-seva. Tem o mel de engenho também, muito bom. Tudo aqui, tudo fabricado aqui? Sim, Canatiba. Canatiba. Também tem a rapadura. Tem a rapadinha aqui. Rapadura e pode, né? Qual é a marca aqui da logomarca? A logomarca é essa. Tem o número da associação. É da associação, né? Isso, a associação dos serviços rurais de Canatiba, de região. O preço do litro, o litro é quanto? Esse aqui está de 20, esse aqui está de 15. Bom, pessoal, vocês que gostam de gostar, uma boa cachaçinha, ó. É da região, é de Canatiba. Valeu, amigo, obrigado. Boa sorte. É, pessoal, aqui está vivendo, hein? É o famoso mel também, ó. Pessoal vindo de mel, vindo aqui, a rapadura. Vamos lá, vamos, vamos descendo. Deixa eu tirar uma mão um pouquinho afastada para você ver, ó. Essas são algumas associações, ó. Associação Lagoa da Ferra, Associação de Boa Esperança, Calumbi e Itacoaril. Vem do almoço, são as associações, hein? De Canatiba e região. São aí produtos pedidos aí também, comercializados pela Associação de Produtores Rurais, hein? Associação Rurais de Boia, que é o pessoal da de Boia. São produtos pedidos aqui, artesanais também, né? Comercializados aqui na feira, na agricultura familiar. Ah, tem o famoso caldo aqui, ó. Famoso aqui, caldo de cana. Esse aqui é famoso, hein? O pessoal também vende espetinho. Vamos ver isso aqui. Lagoa do Maurício, Associação Lagoa do Maurício. Aqui tem Vagia Verde. Só que vai já ver, né? Associação do Burralinho, São José e a Línea de Veredinha, hein? Vamos pegar essa feirinha aqui, ó. Ameaçada agora, hein? Tomar um caldo de cana. Nossa! Muito legal. Vamos fazer aqui, tá perto da blusa, que não vai dar direito a toradinha. Que bom, hein? Então, um ponto marcado aqui, pessoal. Tudo na quarta-feira. Venha comprar aqui. São produtos bons. Tem milho verde. Tem todo tipo de... Só que você pode encontrar na feira, Lívia. E vende aqui nas quartas-feiras, tá vendo? Legal, né? Só que a capoeira aqui vai... Jogar na capoeirinha aqui, ó. É isso aí. Queria mostrar isso aí pra vocês, quem a gente puder vendo, né? Sobre essa feira. Feira Semanal da Agricultura Familiar, que acontece aqui as quartas-feiras. E as quinta-feiras, às vezes as quinta-feiras, hein? Então, não deixe de vir. Venha participar. Venha prestejar aqui o que é de melhor da região de Mataúbas. Dás-se associações que oferecem o bom produto. Doeiro? Bom. Oferecem o bom produto pra você. São 100% seguros, hein? Nada de agrotóxico. Então, aí, ó. Toda quarta-feira, encontro marcado com você aqui. Não se esqueça, hein? A nota é na sua agenda. Toda quarta-feira aqui, hein? Praça, 2 de julho, centro de Mataúbas. Ficando por aqui, a gente volta logo lá.